Uma vez mais adiante, na costa. Ah, Sam, que droga, Sam! Ah, Sam! Sam! Sam, você está aí? Ah! Graças a Deus, nossos suplementos! Ah, porcaria! É claro, foi tudo perdido! Espera! Talvez seja um bom sinal. Estou vencendo em apego. Pelo lado positivo, não tem mais o que perder. Além da minha vida. Estou falando sozinho. Este é o primeiro sinal de loucura! Ah! Droga! Ok? Estou bem. Estou bem. Droga! Ah! Continua forçando! Continua forçando! Ah! Que inferno com esse lugar! Ah! Droga! Ah! Droga! Ah! 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 Eu preciso continuar! Eu preciso continuar. Eu preciso continuar, ah! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Qual é? Onde você tá? Droga. Ah, ah. Ah, ah. Eu preciso chegar na montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já tô indo. Ah, ah. Ah, ah. 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 Vamos, vamos. Certo, para cima. Oh, merda! É um longo caminho para baixo. Nossa! Rafe. Ah, droga. Cuidado, Sam. Não quebra. Não quebra. Não quebra. Por essa, eu não esperava. Nossa! Onde agora? Não quebra. 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 Não, 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 não. Não quebra. Nossa. Ah, que refrescante. Olá. Olá. O que é isso, hein? Amém. Ah, pobres coitados. Você estava tentando subir ali? Com essas botas? Acho que não vai mais precisar disso. Tá funcionando. Quase lá. Ah, merda. E aí, e aí? Tá vendo alguém? Acho que vi alguma coisa. Se mexendo nas armas. Mas essa floresta é densa, hein? Tá tudo se mexendo. Merda! Vem aqui! Merdinha! Não pode vencer! Não pode vencer! Atira nele! Atira nele! Não pode vencer! Atira nele! Atira nele! Atira nele! Atira nele! Atira nele! Atira nele! Para conversar sobre isso? É o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.